Fala meus amigos que acompanham o meu canal, beleza? Tudo bem com vocês, né? Pessoal, é o seguinte, aqui em casa eu crio alguns peixinhos no meu aquário, como vocês estão vendo aí E eu tenho esse filtro Hang On aqui, ó, que eu comprei aí na internet, tá? E aí o que eu percebi? Algumas vezes apareceram peixinhos aqui dentro do filtro Tá? Apareceram peixinhos aqui dentro do filtro E aí eu percebi que esses peixinhos que tem o nado mais lento, quando eles aproximam aqui da entrada Aqui do filtro, ó, o filtro acaba sugando eles, tá? Acaba sugando e matando Então, pra resolver esse problema, pra parar de sugar os peixinhos, o que eu fiz? Eu vou até tirar aqui pra vocês, ó Eu coloquei aqui, ó Olha aqui, ó Olha aí, eu entrelacei um arame, vocês estão vendo? Entrelacei o arame, que aí não impede a filtragem, tá? Não impede a filtragem e ainda protege, né? Pra evitar aí, do filtro tá sugando os peixinhos, né? E matando Então fica essa dica aí pra vocês, que tem o filtro Hang On Tá? Porque isso pode estar acontecendo com vocês E essa é a maneira que eu achei pra poder resolver esse problema, beleza? Um forte abraço aí Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários Que eu vou ter o maior prazer de estar conversando com vocês Um forte abraço, fique com Deus Adiós Adiós